Eduardo, cara primeiro ponto, eu queria agradecer a tua participação no evento, porque cara, é um evento que quando eu tive a ideia em fazer eu tive justamente o Conacyc foi criado pra compartilhar conhecimentos e experiências de design thinking mas se a gente não conseguisse se não conseguisse movimentar essa rede de experts as pessoas que realmente tem o design thinking no seu dia a dia se eu não conseguisse mobilizar essas pessoas não tinha como acontecer o evento e quando eu entrei em contato com você, você se mostrou muito disponível em passar essa experiência esse conhecimento que você tem hoje, e o que eu achei mais bacana é que geralmente as pessoas utilizam o design thinking com foco em como eu levo o design thinking pra dentro da empresa, como eu crio um centro criativo como a empresa tira proveito das inovações com abordagem com o ser humano no foco das atenções e você vem com uma proposta diferente você fala pô, a empresa com certeza vai tirar proveito mas você está focando o design thinking para o gestor como o gestor se torna o design thinker e é uma proposta muito legal é uma proposta diferenciada e que vai ser muito bacana ter essa visão aqui do Conatrim então eu queria começar eu queria começar só pedindo que você se apresentasse falasse quem é o Eduardo como é que a inovação do design thinking entrou na sua vida e como é que chegou na situação atual onde você montou essa abordagem não, mas essa visão diferenciada de como utilizar o design thinking fala um pouquinho de você que o pessoal te conheceu bom, oi pessoal eu sou Eduardo Carmelo eu sou diretor da Entusiasmos consultoria em talentos humanos eu vim da área financeira eu trabalhei no Banco do Brasil durante sete anos depois eu me formei na área da educação e fui sair do banco pedi demissão do banco para conseguir traçar uma outra carreira coincidentemente três anos depois o banco me chama para implantar um projeto que eu tinha feito lá e daí surge a Entusiasmos e a minha ligação com inovação sendo bem sincero ele começou lá por volta de 2008 quando eu tinha terminado um livro meu de resiliência então eu tinha feito um trabalho muito grande em resiliência e aí aconteceu uma espécie de magia vou dizer assim uma espécie de magia porque eu comecei a estudar os trabalhos da Ideal com o David Kellen e com o Tim Brown e em 2010 eu estava numa consultoria fazendo um projeto de consultoria para uma empresa no Sul e vieram os japoneses daqueles consultores de Lean e assim aquilo e eles vinham com a ideia que hoje a gente chama de um pensamento exponencial o Lean tinha muito dessa questão do enxuto e os caras assim se uma coisa é feita em sete dias tem que ser feito em um dia se uma coisa é feita em cem horas tem que ser feita em dez horas e a metodologia dos caras era incrível porque os caras mapeavam toda a fábrica por exemplo e diziam assim tem que fazer isso e se vira e os gestores ficavam todos loucos porque todo mundo achava muito impossível inclusive eu que estava começando um projeto de gestão de mudança e de liderança nessa empresa mas eu fiquei muito apaixonado com aquilo muito, muito achei aquilo incrível e eles conseguiam depois de quatro semanas cinco semanas eles realmente conseguiam fazer aquela magia e coincidentemente por isso que eu chamo de magia que eu acho que se eu não me engano eu tenho quase certeza que foi em 2010 que o David Kelly veio pela primeira vez no Brasil pela Expo Management e aí eu assisti o trabalho dele e aí o livro do Tim Brown foi lançado eu tenho quase certeza também em 2010 2010 foi um momento assim bastante de irrupção no meu próprio pensamento cara, isso aqui existe a gente faz de um jeito mas há uma oportunidade de fazer de um outro jeito e aí foi aí que eu mergulhei no Design Thinking e eu estava fazendo um projeto quase paralelo que era o projeto da gestão da singularidade eu estava estudando um modelo novo de gestão dentro das organizações foram cem empresas mais de oito mil profissionais três mil líderes e essa magia casou e aí quando eu fiz esse projeto eu realmente usei bastante dos princípios do Design Thinking dos estágios do Design Thinking para criar a metodologia da gestão da singularidade e realmente foi o que você falou assim, puta eu adoro tanto respeito tanto fico tão encantado com os projetos de Design Thinking nas empresas que são fabulosos mas acho que foi pela minha história de consultoria e justamente por estar olhando a jornada do gestor todo santo dia que eu resolvi fazer essa espécie de posicionamento de ajuda porque na verdade você sabe bem quando a gente implanta Design Thinking você tem mil projetos esses projetos quase sempre são paralelos eles estão meio que externos ao dia a dia da organização e aí eu fiz todo um estudo percebendo cara a habilidade dos gestores precisam mudar a habilidade de integrar pensamento linear e não linear a habilidade de gerar trabalhar com problemas complexos era fundamental e eu olhei e falei é isso os gestores eles têm muitos problemas dentro do seu dia a dia e eles podem muito bem utilizar a abordagem de Design Thinking os processos de Design Thinking para conseguir resolver os seus próprios problemas porque eu tinha uma tese a minha tese era a seguinte muita da inovação não consegue entrar no dia a dia da organização tanto por causa da cultura mas também porque eles são tão inundados de problemas que não sobra espaço para eles para eles conseguirem pensar se antecipar que era isso que a gente tinha estudado lá em resiliência então a síntese foi puxa vida tem tanta coisa tanta gente bacana a fazer fazendo Design Thinking que eu adoro mas eu vou tentar essa linha eu vou trabalhar com essa linha porque também tem a minha questão de educação ou seja tem um estágio quando a gente percebe os estágios de educação do Design Thinking você vê isso tem a pré-contemplação que o cara fala isso aí é moda não precisamos disso isso não tem nada a ver aí depois é o estágio de contemplação até que é interessante eu assisti um vídeo eu vi isso eu vi o trabalho dele aí tem o estágio de preparação vamos fazer um curso Design Thinking e no curso que você vê isso curso de Design Thinking depois aprender os estágios depois aprender as ferramentas legal depois tem que botar a mão na massa tem que usar isso então a gente vira o estágio do projeto vamos fazer projetos projetos mais simples projetos mais ou menos complexos projetos muito complexos aí eu percebi que havia uma dificuldade de muita gente fazer um Design Thinking que efetivamente conseguisse mudar a cultura e conseguisse efetivamente dar poder dar capacidade intelectual e capacidade de design para o gestor conseguir fazer isso dentro da organização então é uma mera contribuição a simples contribuição do gestor como Design Thinking nesse sentido assim vamos tentar modificar a cultura por dentro e vamos aproveitar a inteligência a inovação dos gestores que muitas vezes são cerceadas e bloqueadas pelo seu dia a dia então por que não usar tudo isso para resolver os próprios problemas cabeludos e complexos e ajudar a organização a se tornar mais inovadora e aproveitar todas essas grandes oportunidades que estão acontecendo aí na área exponencial na área cognitiva cara eu acho demais a gente já conversou anteriormente em bate-papos que a gente teve antes a gente acabou descobrindo que nós estamos muito alinhados em como estamos trabalhando o Design Thinking você trabalha o Design Thinking quanto ao gestor transformar o gestor num Design Thinking que eu achei fantástico eu trabalho a questão do Design Thinking de como fazer a gestão da sua carreira utilizando o Design Thinking e eu acho que a gente tem a gente pelo menos eu peguei um ponto em comum que quando eu assisti a sua palestra quando a gente conversou eu acho que a gente pensa de alguma forma parecida que geralmente as pessoas falam pô pra aplicar o Design Thinking dentro da minha empresa a gente tem que ter a cultura da inovação dentro da empresa a empresa tem que ter aquela cultura pra fazer virar porque executar um processo simplesmente por executar o processo tu até pode rodar mas o teu impacto o teu poder de transformação vai ser muito melhor do que poderia ser né é verdade e cara o que me veio na cabeça no passado é o seguinte bem a gente precisa da cultura pra implementar o Design Thinking só que cultura são as pessoas se a gente trabalhar o indivíduo se tu trabalhar o gestor como um Design Thinker se eu trabalhar o profissional fazendo a gestão da sua carreira com os valores do Design Thinking automaticamente a gente tá influenciando na cultura dessa empresa quanto mais pessoas eu conseguir impactar lá dentro maior vai ser no impacto em relação à cultura dessa empresa e mais fácil vai ser de passar por uma segunda etapa que é criar um centro criativo dentro daquela empresa e daí vir com tudo que o Design Thinking pode contribuir pra empresa também né então a gente tá olhando pro indivíduo que eu acho que é uma sacada muito bacana de inclusive gerar essa transformação nas instituições hoje né é porque na verdade a gente fala sempre sobre a resolução dos problemas complexos de forma colaborativa centrada no humano a gente tá falando toda hora em Design Thinking na economia da experiência a gente procura criar todo esse projeto de experiência e como a gente trabalha com gestão de mudança o conceito de ter um um lover né de ter um cliente lover a partir de um embaixador da marca você construir de dentro pra fora esse processo carece obviamente de construir as mesmas experiências de inovação de produtividade dentro da própria organização a gente tenta fazer um trabalho simultâneo sabe porque o Peter Senge dizia sempre isso lá no pensamento sistêmico que na verdade a gente tinha que trabalhar do centro da base pra cima por isso que faz sentido o que você tá falando quer dizer todo talento pode ser um design thinker todo gestor pode ser um design thinker aí o que é um detalhe que a gente percebeu nas organizações que são mais horizontais essa possibilidade de troca que é aí que tá o caldo cultural quer dizer se eu posso dar opinião se eu posso questionar o meu chefe alinhado com a estratégia se eu posso cometer erros novos e posso ter riscos controlados que o Google que chama de o Google chama do projeto Aristóteles dele de segurança segurança psicológica então se eu tenho uma estrutura mais horizontal e se eu tenho esse ambiente que permite a inovação aí o design thinking deslancha internamente então a gente é que uma coisa você tá falando de uma empresa inovadora como nós conhecemos todas outra coisa você por exemplo tá falando de uma empresa de uma organização pública que mal conhece PDCA que mal que ainda tem uma gestão altamente centralizada e não quer distribuir poder e conhecimento aí talvez esse é o nosso trabalho né é você criar melhorar a estrutura tentar tornar uma estrutura mais descentralizada e trazer uma cultura diferenciada pra facilitar a inteligência dos talentos e facilitar esse processo de inovação eu acho que elas são altamente simultâneas e convergentes que bacana tem um avião aqui elas são simultâneas e convergentes o que eu acho que daria um tripé né porque assim o design thinking trabalha pra produzir serviços produtos experiências pro cliente ele poderia muito bem usar esse mesmo mindset pra construir uma organização mais ágil efetivamente mais centrada no ser humano por exemplo a gente fala muito nos hospitais the patient centricity o paciente no centro mas você vê claramente que a cultura eles têm tantos problemas porque a cultura não se apropriou dessa e a coisa que a minha experiência no dia a dia com as empresas que fica pra mim é bastante assustador nesse sentido é que gente tem tanto talento bom tem tanto gestor bacana mas que não consegue virar a chave que não consegue impactar produzir trazer coisas diferentes pra organização justamente porque ele tá preso nos próprios problemas imagina que é uma espécie de círculo vicioso e o design thinking faz exatamente isso cria um círculo virtuoso de produtividade e inovação eu não lembro agora se foi o Tim Brown se foi o Luiz Alche foi um dos livros que eu li que ele fala o seguinte as empresas se esforçam tanto de buscar profissionais criativos do mercado e quando eles entram na empresa eles ingestam tanto em termos de processo que tu não deixa ele exercer aquela criatividade exatamente a gente vê a gente vê o esforço a gente vê a vontade de fomentar essa questão de criatividade de inovação só que a cultura ainda tem que ser preparada porque elas não estão preparadas elas querem fazer mas não sabem exatamente como tem o receio tem o medo do risco calculado tem esse medo a gente não pode ter o medo de falhar para inovar como você falou antes tem que ser falhas claro medidas erros novos erros novos mas isso é bacana Eduardo para a gente finalizar cara eu queria que você falasse aqui para o pessoal que vai nos assistir que está nos assistindo eu queria que você falasse como você espera impactar quem assistiu a sua palestra o meu objetivo maior obviamente é compartilhar um projeto já existente e ajudar quem está assistindo a palestra a saltar este degrau que é bastante desafiador dos projetos simples de design thinking para os projetos mais complexos e arrojados porque o design thinking na minha perspectiva ele é na verdade é uma mente altamente inteligente que faz a divergência que faz a convergência e que traz essa oportunidade de oxigenar e de fazer com que o fluxo de informação dentro da organização seja mais ágil e mais rápida então eu percebo que muita gente que trabalha com design thinking acaba se prendendo bastante e importante em conceito em técnica em jogos o que é super importante mas às vezes ele não consegue dar este salto de uma estrutura mais consistente para poder enfrentar todos os desafios que tem na própria empresa então é como se o que eu espero impactar é fazer que um cara entenda que ele pode ganhar mais robustez cognitiva e um pitch mais apurado e uma inteligência mais sistêmica para não tentar vender o design thinking como um processinho à parte e sim para vender o design thinking como uma verdadeira revolução no mindset e na cultura para se tornar não uma startup mas para estar muito próximo mais próximo de uma startup como faz a GE como tenta fazer agora o grupo Algar ou seja a minha contribuição é essa que ele se sinta mais forte e preparado para enfrentar problemas mais complexos com o design thinking cara perfeito muito bacana eu me identifico muito com essa com essa linha que você tem que você trouxe para o Conathink Eduardo eu agradeço demais a tua participação a tua disponibilidade tanto em gravar palestra em compartilhar o conhecimento quanto até para fazer esse bate-papo querendo ou não a nossa agenda é tão complicada é tantas atividades é uma agenda difícil cara meia horinha para a gente fazer esse bate-papo aqui é complicado mas você teve essa disponibilidade então te agradeço te agradeço realmente por querer compartilhar todo esse conhecimento com o pessoal que vai nos assistir obrigado muito obrigado eu também te agradeço também te agradeço bastante porque eu vi na sua fala uma questão que eu considero muito importante quando a gente conversou da primeira vez que é essa tentativa de criar um ecossistema mesmo sabe porque eu sinto que nós temos grandes estrelas de design thinking e esses caras são muito demandados e tem muito trabalho acho que é uma dificuldade da gente a gente tem mente muito não é individualista mas é muito singular a gente aprendeu a fazer muitas coisas sozinhos e muitas vezes não consegue parar para construir que eu acho que você está trazendo essa contribuição de construir um ecossistema para se fortalecer esse ecossistema de design thinking porque para transformar de um processo para um mindset depois para uma cultura de design thinking a gente precisa estar mais fortalecido e mais robusto mesmo então também te parabenizo por isso e agradeço pelo convite muito vai ser um prazer poder participar com vocês aí Obrigado até tenho falado ultimamente que o Conathink é claro que ele dá um trabalho para organizar tudo só que ele é só o chute inicial esse aqui é o nosso desafio inicial o verdadeiro desafio vai começar no dia 20 de março quando acabar o congresso porque a minha ideia é criar realmente uma comunidade de design thinkers é criar essa rede de expertos onde a gente consiga fazer uma troca muito maior que a gente esteja mais presente e conseguir contribuir com as pessoas que nos acompanharem justamente para fomentar que o design thinking não seja daqui a pouco na vida das pessoas que estiverem aqui nos assistindo não seja simplesmente um processo ou uma vontade que foi passageiro e que realmente venha para ficar então o meu grande desafio vai começar no pós-congresso que é a gente conseguir fomentar essa rede e manter ela viva legal parabéns muito obrigado abraço felicidades tudo de bom para vocês aí tchau tchau